Olá pessoal, visto essa panela, acabei de preparar a boia dos cachorros, arroz da equidela com gordura. Segundo os antigos, o que não pode faltar na comida da cuscada é a gordura. Mas, há alguns anos, o meu pai vem insistindo, dizendo que os cachorros gostam de comer comida com caldo. E de tanto ele comentar isso, eu comecei a fazer experiências. Uma delas eu vou mostrar agora, no qual você coloca a água, uma boa quantia, na boia que foi preparada. Aí, depois de colocar na água, tem que pegar uma colher, ó, e começar a mexer. Até embaixo, soltar bem. Agora eu vou botar mais um pouco d'água. Mexer mais um pouco. E daqui, uns minutos, eu volto aqui para mostrar para vocês o resultado. Bom pessoal, passados quase 30 minutos, retornamos para conferir a boia. Olha aí, conseguiram perceber a diferença? Não? E agora? A comida aumentou. Como? Eu não sei. Não sei se tem uma explicação científica para isso. Mas, isso somente foi possível porque eu escutei a voz do pai. Que me disse que era para acrescentar água na comida dos cachorros. Mas eu decidi fazer diferente. Ao invés de botar a água direto no prato da comida dos cachorros fria, eu botei a água direto na panela quente. E olha aí o resultado. Tive essa experiência singular. E assim é todo aquele que escuta a voz do pai. Que através de Jesus Cristo, a água da vida, nos concede a multiplicação e também novas experiências com ele. Que Deus possa até abençoar com essa simples mensagem.